Salve família, salve rapaziada O Ares 46 na área Primeiro toque do foguete Haha moleque Cor do grau Tá aquele naipão né rapaziada Toma, toma Só os molequinhos, manda Mandar mandando né Passou? Um pouco de pegamento né Um pouquinho de pega né Um pouquinho de pega Tá É viu Daquele naip né Tá ligado Tá vindo outro ali Tchau mano Tomara que não caia a placa do bode Vamos lá aqui Não se sai uns grauzinha rapaziada Tchau 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 Aí Tá ligado né Tá ligado né Ó Vem Matheusinho de Tchavana Ó Manda Tchau 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 Da perda que ele vai empinando Vai, tudo é darado Manda os dois juntos aí Tá aquele naipe Quase cruzou Cruzadinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá aquele naipe, né rapaziada Só salve, só Só grauzinho, chave, né Sabadão, tá ligado Vamos ver se esses vídeos sobem hoje mesmo E aí E aí E aí Matei? Esse ficou da hora Você ia empinando Foi chave Raspou Reduziu Tchau Tchau Vai embora Eu acho que Eu acho que Eu acho que Falei até A minha aranha Fazeirinha Caralho rapaziada Raspei Quebrou até Ela tava aqui Chapei também Que louco Tá afastado Tá viajando Tá viajando Vou mandar uns aqui central Tchau 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 Não, não, não. Aquele pique Ele some Ele tá gravando Ele some Agora tá vendo vocês também Explosas São certos Vi Na Ó, bateu Ô, cheguei Mano quebrou vocês dois Consegue? Mano quebrou vocês dois juntos Consegue? Mano quebrou vocês 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 Mano quebrou vocês